Aqui de volta com o Mr. Hopes, a gente parou onde o Mr. Hopes, ele tá aqui tentando comer a gente Então, então, agora a gente precisa esperar, galera O Mr. Hopes, ó, ele vai vim desse caminho aqui, como você sabe, por causa que dá pra ver, ó Daí foi, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr E como a gente é por isso, o Mr. Hopes vem, galera O coelho aqui, o coelho Agora a gente tá nessa parte, galera Então, corre A gente pode abaixar também pra esconder as tais do Easter Agora corre, galera Vai, mano Pisa em tudo, tô nem aí, pisa em tudo Vamos lá, galera, vamos lá Porque agora eu vou bater nessa parte Mãe A mina falou mãe por causa que, né, do nada Do nada, a mãe dela ali chorou Porque eu não sei que é a mãe dela mesmo Tá bom, a chave é dessa porta aqui Vamos lá, galera Se assustaram? Hein? Fala pra mim aí Fala pra mim aí Que vocês se assustaram Então, esse foi o vídeo, galera Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Vai ficando por aqui E tchau, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau